Esta semana iniciou aqui na cidade de Marabá a Semana Nacional de Trânsito. Então, com isso, o Rafael, coordenador de trânsito do DMTU, aqui do município, fala a importância dos motoristas e dos motociclistas para a conscientização no trânsito. Com a fala, Rafael, coordenador de trânsito do DMTU. Pode rodar. Perfeito. O artigo 326 do CTB, ele prevê anualmente, de 18 a 25 de setembro, a realização em todo o país da Semana Nacional de Trânsito. E o órgão aqui em Marabá está fazendo um trabalho esse ano, focado no tema proposto pelo CONTRAN, que é Juntos e Salvamos Vidas. Então, esse tema vem mantendo a tônica do trabalho que a gente já desenvolve durante todo o ano, que é através da coordenação de educação para o trânsito. Tentar levar a mensagem de que somente o poder público, através dos órgãos que compõem o sistema nacional de trânsito, eles não conseguem resolver a missão árdua de tornar o trânsito brasileiro mais humano, mais seguro. Então, a gente quer... a gente já vem durante todo o ano batendo nessa tecla e a gente reforça agora, nessa semana, a importância da sociedade contribuir com a nossa causa. Então, todo mundo junto tem o poder de salvar ou perder vidas. Então, como a gente já tem perdido muitas, de forma estúpida até, no nosso trânsito, a nossa mensagem é essa, de que a sociedade, quando respeita a lei de trânsito, colabora com o nosso trabalho e pode ter certeza que juntos salvamos vidas. Então, está aí, esta semana inteira aqui de atividades por parte do Departamento de Trânsito do DMTU, aqui na cidade de Marabá. Com a imagem de rédeas cavalcantes de Santana Gomes, de Marabá.